Meu Pai Meu Pai Almas nuas A copla eterna Que meu Pai trazia Não transcendia Para alguém Mais ver Era a essência Do lugar da arte Em si Mesmada no seu próprio Ser Não se achegava Ao derredor do Fogo Nem vinha junto No galpão Da estância Era parceira Apenas Lento Afora Só sem querer Me acalentava A infância Hoje a lua largo Na cidade grande Quando vagueio A procurar Por mim Me dou de conta Assoviando A esbo E me interrompo Sem chegar Ao fim A minha copla De assoviar Solito Tropeando ruas Numa relembrança É aquela É aquela Mesma Que meu Pai Trazia E estranhamente Me deixou De herança A copla E a terra Que meu Pai Trazia Não transcendia Para alguém Mais ver Era a essência Do lugar Da arte Em si Mesmada No seu Próprio Ser Não se achegava Ao derredor Do fogo Nem vinha Junto No galpão Da estância Era parceira Apenas Campo Afora Só sem querer Me acalentava A infância A copla Terna Que meu Pai Trazia Não transcendia Era para alguém Mais ver Era a essência Do lugar Da arte Em si Mesmada No seu Próprio Ser Não se achegava Ao derredor Do fogo Nem vinha Junto No galpão Da estância Era parceira Apenas Campo Afora Só sem querer Me acalentava A infância A infância Amém.